ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Michel Salim Saúde deixou o caso Complexo B. Michel está foragido da Justiça e é acusado pela Polícia Civil de ser o mandante do assassinato de Linete Lobac Neves, de 65 anos, Manuela Neves, de 22, mãe e sobrinha do estilista Beto Neves, da Grife Complexo B, e de Rafane Pinheiro, de 23 anos, noivo de Manuela. Segundo Paulo, um advogado só pode deixar um caso em um momento como esse devido a problemas pessoais e por isso o fez. Os advogados Mauro Coelho Tse e Fernando da Veiga Guimarães assumiram a defesa de Salim e na última terça-feira compareceram à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, onde o crime está sendo investigado, para tomar conhecimento do inquérito. No entanto, eles disseram que ainda não tiveram qualquer contato com o acusado. Na última quarta-feira, o serviço do Disque Denúncia divulgou o cartaz com foto de Michel, oferecendo recompensa de R$ 2.000 a quem fornecer informações sobre o paradeiro do acusado. O telefone do Disque Denúncia é 2253-1177. Nossa equipe de reportagem flagrou o exato momento em que esse homem jogava vários sacos de antulho no terreno. Ele realizava o ato normalmente, como se fosse costumeiro. O senhor acha correto jogar antulho aqui nesse local? O problema é esse aqui que você está falando aí, que é para mim preso, qualquer coisa. Não, ninguém mandou não. Eu que estou jogando, porque eu estou com o neném recém-nascido e precisando de comprar um leite, um pão para dentro de casa. Eu vi o terreno assim e fui jogar ali. Se estava ali assim, eu peguei e joguei. Assim, conforme os outros jogam, eu fui e joguei ali. Na última quarta-feira, após recebermos denúncias, relatamos o problema ocorrido neste terreno, que vem sendo utilizado como depósito de lixo e entulho, localizado na altura do número 1093 da Alameda São Boaventura, no Fonseca, zona norte de Niterói. Parte do muro do local cedeu e os detritos já atingiram a calçada. Muito lixo, muita mosca. Tem dia que aqui está um mau cheiro, o pessoal joga coisa podre e não tem condições de a gente trabalhar num lugar desse, né? O pessoal entra aqui, se esconde, entendeu? É mendigo entrando aqui, a gente se assustando. Quando vem jogar lixo, tem sempre gente aqui abaixada. Isso é ruim pra gente, né? Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania 90,9 Os corpos de Felipe Vinícius Alves Aquino, de 22 anos e de um menor de 17 anos, foram encontrados na noite da última quarta-feira com marcas de disparos de arma de fogo. O crime ocorreu na estrada do Coelho, na altura do lote 9. As vítimas foram achadas na calçada. No local, também foram encontrados seis cápsulas deflagradas de revólver calibre .38. Os jovens eram moradores do bairro Almerinda. Segundo a polícia, os disparos foram efetuados por dois homens que ainda não foram identificados. Agora o caso será investigado por agentes da Delegacia de Rio do Ouro. Guilherme Peixe, para o Passaponte Notícias. Wanderlei do Santos Pereira foi preso na última terça-feira por policiais do batalhão de Niterói, quando tentava jogar uma bolsa com uma pequena quantidade de drogas por cima dos muros do Instituto Penal Edgar Costa, no centro de Niterói. Os PMs realizavam um patrulhamento de rotina quando avistaram o homem. Wanderlei não resistiu à prisão e confessou que tentava jogar as drogas para os detentos da unidade. Ele foi levado para a Delegacia de Caraí, onde foi autuado por tráfico de drogas e em seguida transferido para o presídio Patrícia Scioli, em São Gonçalo. Agora a polícia civil investiga a que presos eram destinadas às drogas. Guilherme Peixe, para o Passaponte Notícias. Nesta sexta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens. A instabilidade pode provocar chuva a qualquer hora do dia. Em Niterói, os termômetros devem variar entre mínima de 21 e máxima de 25 graus. Em São Gonçalo, a mínima prevista deve ser de 20 graus e a máxima não deve ultrapassar os 25 graus. Em Taboraí, a região deve ter temperaturas entre 19 e 25 graus. Já em Maricá, a temperatura mínima não deve ser inferior a 22 graus e a máxima deve ficar em torno de 28 graus. Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Quem sabe um dia eu volto a te procurar Rádio Mania Especial Solto o pico! Rádio Mania 90,9 Rádio Mania 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 Um evento para cuidar da saúde. Alunos de enfermagem da Universidade Salgado de Oliveira montaram estandes com verificação de pressão arterial, autoexame de câncer de mama e distribuição de camisinhas para prevenir o câncer do colo de útero. A ideia basicamente é de estimular a conscientização do estudante de enfermagem para que ele possa adquirir uma formação voltada nessa preocupação com a responsabilidade social. E a gente pegou várias pessoas aqui, com mais de 30 anos, que nunca realizaram exame ginecológico, nunca autoexame das mamas. Então a gente vê que a gente precisa ainda estar fazendo bastante educação em saúde para que as pessoas tenham consciência da importância desse tipo de prevenção. Em comemoração ao mês do outubro rosa, os alunos fizeram demonstrações de como deve ser feito o exame da mama. Então está sendo um evento muito bom para a gente, além de ser aprendizado para a gente, para a nossa própria graduação, então está sendo um evento muito bom, muito gratificante para nós alunos. O movimento Outubro Rosa é mundialmente conhecido e visa fazer o tratamento precoce do câncer de mama. Os alunos de outros cursos da Universo e pessoas que passavam pela Rua Marechal Deodoro, no centro de Niterói, aproveitaram para colocar a saúde em dia. O movimento Outubro Rosa é mundialmente conhecido e visa fazer o tratamento precoce do câncer de BR-533. TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo.